Olá, é bom continuar com você na presença de Deus, sendo alimentados pelo Maná do Céu, Bíblia Sagrada, estudando juntos a lição da Escola Sabatina. Estamos encerrando esta semana recapitulando os ensinos de Pedro, de maneira especial o seu convite e o seu desafio para todos nós como povo de Deus, nação santa, geração eleita. Eu e você temos a alegria nesta manhã de olharmos para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus e contemplar nela a escolha de Deus, mais do que a escolha, o convite do céu para que continuemos vivendo esta mensagem de que hoje, mais do que em todos os tempos, Deus precisa de homens e mulheres que tenham a convicção de que foram chamados, a alegria de que são alvos da misericórdia e osa graça de Deus. E mais do que isso, precisamos ter a certeza plena de que temos a responsabilidade nos ombros de levantar bem alto as virtudes daquele que nos chamou. Por isso, eu encerro esta lição desta semana dizendo que este é um privilégio responsável e é uma responsabilidade privilegiada. Você aceita esse presente? Então, precisamos lembrar do que a escritora cristã Ellen White escreveu no livro Parábolas de Jesus, na página 298, quando ela diz que a igreja é muito preciosa aos olhos de Deus. Ele não avalia por suas vantagens exteriores, mas pela sincera piedade que a distingue do mundo. Você aceita o desafio de andar na contramão do universo? Você aceita o desafio de andar contra a maré de secularismo, de mundanismo e ser um instrumento, parte do sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo escolhido de Deus? Que Deus te abençoe. E a pergunta que eu deixo com você é até que ponto nós somos diferentes? E até que ponto a nossa diferença atrai para Deus e para o seu Evangelho? Até que ponto a nossa diferença convida os outros para a salvação? Sejamos diferentes, diferentes do mundo, parecidos com Jesus. Oremos. Deus eterno, obrigado pela Tua palavra que nos inspira, que nos exorta e que nos convida para viver na luz do Evangelho. Nós aceitamos este desafio. Nos abrace com a Tua graça. Em nome de Jesus.